Muito boa tarde a todos, eu venho aqui falar da criação deste ecossistema de Data Science que fizemos no banco, que é inspirado, pode-se usar uma metáfora com aquilo que as abelhas fazem na criação dos ninhos, na própria criação do mel. Eu não sou nem epicultora, nem biólogo e portanto posso fazer um conjunto de referências perfeitamente erradas. Por acaso está aqui uma pessoa que é epicultora, ainda há bocado falei com ela e percebi que pode não estar perfeitamente correto. Bem, qual é que é o conceito por trás deste hive mind? Não é o hive mind do meio do século passado, que era um bocadinho mais kafkiano. Este visa criar um contexto de colaboração na organização onde cada uma das áreas, com aquilo que faz, acrescenta o que as outras podem e conseguem fazer. Não só a nível de conhecimento, a nível dos artefactos, dos próprios dados e que portanto existem, tal como no contexto da natureza, incrementos de várias ordens naquilo que nós fazemos. Não só os benefícios diretos, de benefício das outras equipas que também estão ligadas, mas benefícios, por exemplo, de extração destes dados, arrumação de um conjunto de informação que queremos, implica que esta informação passe pelo CRIV, por todo o processo de destilação de dados que existe na nossa plataforma de dados. e portanto criamos um contexto onde não só para a data science, mas para a organização como um todo e para a sua exploração dos dados, o trabalho de cada uma das equipas acrescenta valor. E qual é que é este conceito de democratização? Portanto, nós, eu diria que no início dos tempos de data science, estava muito focado numa única equipa, tipicamente uma equipa de malta mais especial, muito data science, muito focada em matemática e menos focado naquilo que é o negócio. Na verdade, o impacto vem mais do conhecimento de negócio e portanto aquilo que nós tentámos criar foi uma plataforma que faça o deployment dos processos de forma simples para quem não tem conhecimentos profundos de tecnologia. Tipicamente um data science não é a mesma pessoa do que um data engineer, não é a mesma pessoa que um software engineer ou um MLOps e normalmente não gostam muito de fazer o trabalho uns dos outros, nem são muito bons, nem gostam muito de o fazer. E o que nós tentámos criar foi, de facto, uma plataforma que crie estes artefatos e esta capacidade e que torna a vida do data science, na verdade, cada um deles, bastante mais mais prazerosa e muito mais produtiva. E vou passar muito brevemente com este modelo de algum paralismo metafórico com o mundo das abelhas, mas vou passar muito rapidamente pelo processo e depois falo um bocadinho da plataforma em concreto que criámos. E portanto tudo começa pela parte de scouting, de procura das ideias de negócio e esta idea generation tipicamente é feita perto das áreas de negócio, dos labs, das áreas que têm, no nosso caso, um banco, portanto, crédito, das áreas que têm cartões, das áreas que têm o contacto com o cliente, o CRM, o risco, portanto, as ideias em si nascem muito nestas áreas e aí começam a tomar corpo. E estas áreas são também quem conhece os dados, não no detalhe, mas os dados, as aplicações do banco, a forma como são utilizadas e, portanto, lançam um conjunto de ideias sobre o que é que se quer fazer e como é que se quer fazer. Isto tudo depois, e temos uma geometria um pouco variável, porque dependendo das áreas de negócio, há umas que têm naturalmente muito à porta, aliás, a área que tem mais data science no banco não é uma área sequer da IT, até está aqui responsável por essa área, e é uma área que é uma área de negócio, mas que é a área que de facto até tem mais pessoas com capacidade de data science. E se for numa área deste tipo, o modelo organizacional de equipas funciona de uma determinada forma, se for numa área que não tem ninguém ou que está a fazer o onboarding, temos algumas, muitas vezes apoiamos num modelo centralizado que dá as capacidades que não existem. Depois existe aqui aquilo que é o processo de polinização, onde é que vamos buscar os dados, a parte quer de discovery, quer de ingestão dos dados, e esta parte tem tipicamente alguns ou muitos desafios, leva algum tempo, porque muitas vezes até sabemos mais ou menos onde é que estão os dados, mas existem dificuldades, quer a nível de segurança, quer de facto não eram bem aqueles dados, eram outros um bocadinho ao lado, têm diferentes tipos de, têm diferentes tipologias e, portanto, existe aqui um processo muitas vezes muito heterogêneo, quer no contexto do tipo de dados, quer na velocidade, portanto, alguns queremos que venham em real-time por cenários que já, portanto, posso ter um bocadinho mais à frente, outros podem vir em modelos mais baixos e depois, quando trazemos estes dados de alguns sistemas para uma base que vai ter um acesso de pessoas que podem não necessitar de acesso a todos estes dados, há todo este processo de anonimização, que também é um processo que leva tempo, que é amoroso, difícil, que é discutido a vários níveis com gabinetes de proteção de dados e que, muitas vezes, leva bastante tempo a termos os dados naquilo que queremos, até porque o processo de anonimização tem ele próprio um problema, que é, muitas vezes, podemos estar a destruir valor que queríamos usar mais à frente e, portanto, é muito gira anonimizar, mas, quer dizer, se destruímos o valor estatístico dos dados, criamos aqui um problema. Ainda atualmente, persistir estados e catalogá-los de forma a que possam ser utilizados e reutilizados noutros contextos. Depois, há aqui uma parte de manutenção que tem mais a ver com fazer a parte de cleaning dos próprios dados, portanto, aquelas cleanas que prometeram que não vinham a nulo, mas que vêm a nulo, os temas dos formatos que nunca batem nada com nada e, portanto, há todo um processo de validação de data quality, de alinhamento, limpeza de dados que tem de ser feito e que também é um processo que dá aqui algum trabalho e tem também uma natureza um bocadinho diferente. Aqui há um espaço que temos a trabalhar e que eu tenho um especial carinho que tem a ver com este tema do Synthetic Data Generation e que tem aqui dois desafios. Há um que é a geração de dados sintéticos a partir de uma amostra mais pequenina, portanto, temos de manter a relevância estatística e que é algo que se consegue fazer. Há um desafio que é, muitas vezes, não sabemos como é que vamos utilizar estes dados mais à frente e, portanto, manter a significância estatística do que é, não é? Mas, de qualquer forma, é um tema que está mais agarrado. Há um outro tema que eu acho que podia ter um impacto muito interessante, mas que estamos numa fase exploratória, ainda não conseguimos ter resultados em escala que se possam utilizar, tem a ver com a colocação de variáveis exógenas ao contexto dentro daquilo que são os dados do futuro. Ou seja, normalmente nós treinamos modelos com a informação do passado, com a informação histórica e existem pontos de descontinuidade que, por vezes, mudam aquilo que é. Portanto, eu tenho uma previsão, simplificando, obviamente, e eu tenho aqui pontos de inflexão. Podem ser este tema dos juros, podem ser os temas do Covid, podem ser temas regulatórios. Nós sabemos que dia 1 de outubro entra qualquer coisa em vigor e que muda a realidade e que, portanto, o modelo baseado em dados históricos tem aqui um problema para se adaptar. E, portanto, criamos modelos que são relativos e que, não vou entrar em muito detalhe, mas que mitigam este tema. De qualquer forma, eu acho que era um poder muito interessante naquilo que era a previsão de futuro ou a previsão de cenários, não só a nível económico, mas mesmo comportamental. É uma área que também estamos a trabalhar, mas que esta está um bocadinho ainda na sua agenda. Depois, a parte onde, na verdade, tudo acontece naquilo que nós dignamos mais data science. A parte de explorar os dados, todas as questões de visualização, selecionar as features, criá-las, destruí-las, experimentar toda a parte de model training, a parte de experimentação, registro dos modelos, backtesting. E isto, na verdade, já tendo os dados todos direitinhos, que é uma parte que, tipicamente, pelo menos na nossa experiência, leva até ou que leva mais tempo. Temos aqui a parte onde, de facto, é preciso mais inspiração e criar todos estes modelos, fazer o registro, e aqui diria que é o core daquilo que nós dignamos mais de data science. E que depois tem um modelo de deployment. Portanto, estes modelos, e no contexto do banco, criando, estamos a trabalhar muito numa lógica de ter uma arquitetura reativa e real-time first. Portanto, por default, as coisas deveriam ser real-time e são real-time e temos um backup plan que é, muitas vezes, tendo de passar a ser dados. Isto faz com que a inferência, e tínhamos de criar modelos que depois geram serviços de inferência. Portanto, só há países que eu pergunto quando o cliente está, sei lá, a navegar na app ou fazer um pedido de crédito ou qualquer coisa deste género, eu quero perguntar e quero ter uma predição. Portanto, nós temos esta parte dos serviços de inferência como uma cor capacidade na nossa, no nosso ecossistema. E o objetivo é que o data scientist, mais uma vez, não tenha de perceber nem de modelos de ingestão, nem de segurança, nem de eventos, nem de nada disto. Portanto, a ideia é que seja muito uma lógica de self-service e automation e faz one-click e gera os serviços. E gera o serviço automaticamente. E, portanto, a nossa equipa de ML Ops está muito mais focada em criar esta plataforma de automação, melhorá-la, dar-lhe mais capacidades do que propriamente em fazer o shipment de cada um dos serviços, até porque isso depois, em escala, funciona relativamente mal. Naturalmente, continuamos a ter a parte de fazer o processamento e disponibilizar os dados em massa para serem utilizados em outros contextos. E há aqui um desafio decorrente daquele tema de real-time, que tem a ver com o Dynamic Feature Calculation, que é eu tenho de ter o contexto do cliente àquele momento e, portanto, há aqui um tema de enriquecimento e de criação das features. Em paralelo com aquilo que foi criado no modelo, que é feito. Também dá algum desafio e cria aqui uma dificuldade adicional nesta automação que também criámos. Bem, e depois, sobre todo este ecossistema, é necessário que exista, naturalmente, um acompanhamento daquilo que está a acontecer. Muitas vezes os dados ou mudam ou deixam de, por algum motivo, de entrar ou passam a ter colatichos ou alguém que não estava à espera trocou um campo ou deixou de usar e, portanto, muitas vezes há drifting derivado dos dados. Portanto, há um tema de monitorização daquilo que é parte de data. Há toda a questão de performance, do modelo. E aqui esta performance, na verdade, está mais na dimensão, diria mais técnica, de latência, de tempos de resposta àquilo que é solicitado. E depois há a avaliação da qualidade do modelo em si. Portanto, se eu ontem tinha 150 mil clientes que estavam a dar que sim e tenho isto há três meses, se hoje passei a ter dez, bem, é aqui qualquer coisa. E, portanto, há um conjunto de dashboards que criamos e que tipicamente são adaptados para o modelo. Os outros dois pontos são mais transversais. Este é mais adaptado para o modelo para garantir a qualidade do modelo se mantém. Depois, entrando e não querendo ir a uma profundidade técnica que vos deixe muito entediados, dar uma voltinha por aquilo que criámos e as tecnologias que temos. Portanto, nós temos aqui na componente o Data Science Workspace, que é onde, na verdade, se trabalha. Nós, no início, criámos um modelo, uma estrutura de pastas onde se colocava o código, onde se colocavam os dados, pré-trained, trained, etc. Portanto, com todas as várias fases. E, neste momento, estamos a pilotar este sistema com os NML, porque achámos que havia algumas das capacidades que os NML oferecem que são mais robustas do que a estrutura que criámos inicialmente. E, portanto, na verdade, estamos a pilotar a utilização dos NML. Temos uma grande penetração de Databricks, como podem perceber globalmente. A parte de extração, que está muito alinhada com aquilo que é a ingestão dos dados e com a arquitetura de dados do banco. Portanto, é muito utilizado o Trim para acesso às múltiplas capacidades do banco. O Trim é um Primo do Presto, não sei se conhece, mas é um virtualizador de dados que permite aceder virtualmente a tudo aquilo que temos no banco e que faz esta ingestão de informação que é colocada naquilo que é a nossa base de informação. Tipicamente, estamos a usar o Azure Data Lake, estamos a usar também a Single Store e para os dados, estamos a fazer o Deployment Open Metadata, que hoje está registrado em Databricks, mas estamos a fazer o Deployment Open Metadata para funcionar um pouco como Feature Store. Já têm, portanto, a ingestão automática dos metadados que estão no Delta Lake, mas a ideia é de dar um passo mais à frente. Depois temos, portanto, nas partes de processamento e de treino, utilizamos muito o Databricks, também estamos a utilizar o Array, mas neste caso por uma questão de limitação e de escalabilidade da própria infraestrutura para acomodar large language models que têm uma dimensão muito diferente daquilo que são os modelos que nós criamos. Os modelos que nós criamos são modelos e quando temos um LAM a correr, neste caso, estávamos a testar com o Whisper, penso eu, precisa de um bocadinho mais de poder para termos resposta, não só na parte de treino, sobretudo na parte de serving. Ele também vai alavancar no training, mas sobretudo na parte de serving. Usamos o MLflow para a parte de registro de modelos e temos aqui aquela parte que vos estava a referir de, portanto, o processo de trabalho, tipicamente as pessoas trabalham neste workspace, os dados são ingeridos por aqui, são colocados nesta zona de dados e depois aqui fazemos o processamento, a exploração, a parte de treino e quando temos o modelo que está tuned, fazemos, bem, faz deploy e ele entra neste processo de MLops que gera os serviços automaticamente e gera os serviços tipicamente na nossa arquitetura de microserviços e a maior parte dos modelos que temos hoje, inclusive, estão a consumir eventos de Kafka e a responder porque são modelos interativos. Está aquela parte de monitoring, dava-se a nota que, portanto, estamos a utilizar dois tipos para uma monitorização mais técnica, utilizamos o Datadog para uma monitorização mais de negócio e criamos, tipicamente por modelo, o Power BI por cima, que nos permite ter uma visão mais de negócio, que, aliás, é noutro hive deste tipo, o contexto de Sales Service BI, onde temos uma prática de Business Intelligence já com muita escala dentro do banco. Bem, eu não vou entrar em muito detalhe de casos concretos, vou dizer o espaço onde estamos a utilizar e, tipicamente, áreas onde estamos a utilizar esta plataforma. Nós temos no banco, na verdade, e sobretudo associado a risco e crédito e muito, no caso do CRM, muitos modelos, dezenas de modelos, muitas dezenas, na verdade, de modelos que utilizam AI e Machine Learning. A dificuldade que temos é que não jogam bem naquilo que é comunicação, portanto, os modelos em si estão ótimos. O que acontece é que não jogam bem neste modelo mais de real-time e event-driven. E, portanto, temos esta plataforma e temos migrado alguns modelos para aqui. Nesta plataforma em concreto, há muitos modelos à volta do tema da análise de transações e que nos permitem induzir o comportamento do cliente, a sua perfilagem, aquilo que ele faz e que não faz, análise e augmentation, naturalmente, daquilo que é as transações, forecasts. Há uma parte, naturalmente, que tem a ver com o próprio comportamento do cliente. Temos a parte de geração de preços automáticos, de cálculo de preços automáticos. Temos as equipas de compliance para a fraude e a AML também já utilizar esta plataforma. Temos alguns modelos para a otimização operacional. Resposta a clientes, customer feedback. A avaliação de customer churn, os processos de cálculo de variáveis, que muitas vezes e features são usadas em outros modelos para risco de crédito. E também a parte de interpretação de documentos, que na verdade tem alguma relação também com depois os modelos de otimização operacional. Bem, e eu nisto tudo acabei por não falar de Gen.ai, que é um bocadinho o tópico desta sessão. Nós separamos um bocadinho e somos um bocadinho platform first, portanto, queremos muitas vezes plataformas para tentar escalar, industrializar a utilização de tecnologia. E no caso do Gen.ai estamos, neste preciso momento, a criar uma plataforma como aquela, portanto, esta existe. Esta aqui, portanto, é uma versão 1, mas na verdade aquilo eu não consigo propriamente meter em produção e em escala. Espero que daqui a dois meses tínhamos esta plataforma em produção e ao mesmo tempo estamos a desenvolver naturalmente, como diria que a maior parte das empresas, alguns casos, 5 ou 6 casos de utilização de Open.ai concretos. Mas na verdade, confesso que o nosso foco acaba por ser muito este de criar uma plataforma que permite democratizar aquilo que é a utilização do Gen.ai na organização e toda a parte de Prompt Engineering. Temos uma análise base partilhada, reutilizada, mas que implica que há algum tipo de gestão documental sobre aquilo que vai ser utilizado para os vários modelos na vetorização. Uma plataforma de testes, aqui parece-me que é muito importante o tema de testes, fazer não só testes unitários, mas testes em bulk. Os processamentos também massivos, porque isto pode ter uma utilização muito interessante, pode ter emissão de processos, mas com workloads massivos. E diria que o último ponto é a geração automática de serviço, um bocadinho como fazemos aqui, onde qualquer pessoa no banco que consiga desenhar um conjunto de prontos com a informação, consegue gerar automaticamente um serviço que disponibiliza uma API e que pode consumir também eventos que fica disponível para ser usado nas múltiplas coreografias dos processos que o banco tem. Portanto, é neste espaço que estamos a trabalhar neste momento. Não apresentei aqui, na próxima provavelmente posso apresentar, depois de estar feito e de ser uma coisa real e não apenas o que estamos a desenvolver. E pronto, deixo-vos o convite. Acredito que tínhamos aqui muita gente de Data Science ou de ML Ops ou de Data Engineering. Em qualquer um destes espaços temos muito espaço. É uma área onde naturalmente estamos a investir fortemente e se quiserem fazer parte do nosso, ou de outro, mas se quiserem fazer parte do nosso, o meu contacto de LinkedIn acho que está por aí. Falem comigo e muito obrigado. Obrigado. Obrigado.